E aí, pai, que academia que é isso aqui? Isso aí, academia X-Sport. Academia X-Sport. No meio da quebrada, pai. Na rua principal da Rocinha. Tranquilinho. E o nome da loja aqui, pai? Elite Suplementos. Elite Suplementos? Elite Suplementos. Temos duas lojas, temos uma aqui, temos uma ali na rua também. Show de boa, trabalhamos com todo tipo de marca. Nacional, importado. Só chegar aí que tá em casa. Logo menos, pai, novidade aqui. Eu tô desenvolvendo uma marca de suplemento. Qual a chance? Eu ligar? 100%. É isso? Só pra saber o resumo aí. É, o bicho tá treinando. Tá apertado ela na minha. Vamos analisar o shape dele, fala. E aí, pai, cachorro, avaliar seu shape? Saca aí, pai. Assim, tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. E aí, começa a brincar dentro aí, mas tá entendendo? Não, amor. Vai ficar sem ação. Tira tudo. Você já conheceu uma menina? Tira tudo, bebê. Tira aí, vai. Você já conheceu o quê? Uma menina mais bandida com ela, pai? Não. Essa aqui, meu Deus do céu. Caraca, hein, irmão? Tira aí, você tem que tirar, filho. O que você acha? Tira uma letra, né, irmão? O cabelo tá muito bagulho. O que você acha do shape dele, ó? Tá definidinho, né? Tipo, magrinho definido. Eu gosto. Magrinho definido? Tatuado, cara de bandido, definido. Caralho, pai. Agora é só chamar o padre e casar, filho. Aí você se fodeu, pai. É o golpe aqui, filho? É o golpe, pai. Você cairia nesse golpe? Eu cairia, Fácil. Seguinte, pai, você tem 10 segundos pra fazer ela arrepiar. Arrepiar? Deixar ela toda arrepiada? Um, dois, três, quatro... Tu é foda mesmo, viu, velho? Tu é foda, velho? Porra, chega, eu vou tirar até a máscara agora. Eu mesmo não chupo mais aqui, nem beijo. Tô sem ar, tô sem ar. Tem algum quadro dentro, irmãozinho? A nossa defesa? Com licença, querido. Depois tu vem, cara, licença. Foi sem querer, entendeu? Foi aqui na gravação, entendeu? Foi profissional, entendeu? Só foi sentir o cheiro, hein? Profissional. Eita, cheiro do profissional, né? Tô corando. Eu senti o seu cheiro, hein, tá bem? É, meu cara, eu gostei. E aí, Cremozinho, eu fico com o cara. E aí, pai? Pegada de javali, pai. Eu acho melhor a gente não abrir a moção aqui, né, Fé? Não, eu acho que tem que abrir a moção aqui, entendeu? Lógico. O que você acha? E a festa? Gostou do Radazê na região? Pode deixar, primeiro. Aqui o custo é muito alto, né? Melhor a gente, né? Um dia atrás queria nós, né? É, o custo é muito alto, entendeu? Consegue algum desodorante aí, não? Tu também... Eu gosto de fazer duas aqui. Mas, não, tem um desodorante aí, não? Tudo a respeito. Vem aí, como é que tá, pai. Vai esperar analisar o sovaquinho dele, como é que tá. Corre pra nós, pai. É, valeu que foi sovaço, né? É o shape, é o shape. Tá aprovado? Tá aprovado. Então é isso, pai. Tem pré-treino pra nós aí? É isso que você não abusa, pai. Pô, agora é assim. Tem um camiso aí na quebrada. Então é isso, galera. Vemos aí no Rio de Janeiro, distribuímos algumas camisas dentro da academia. A rapaziada toda fardada aí, ó. E eu vou fazer logo uma promoção aí, galera. Pra uma loucura. Toda pessoa que grafitar Mansão Maroma no grupo, no muro da casa, mano. Tipo ali, ó. No meio da rocinha. Mansão Maroma, mano. Vou mandar um pix de 300. Esse é o dono da casa, né? Então se você é morador da casa, comprovar que fez aí Mansão Maroma, pix de 300 na hora. É só me chamar, né? No Instagram me marca. Eu vejo as fotos que me marcam. Então tira uma foto em frente, o logo da sua casa. É um pix de 300 isso aí. Pra toda pessoa que... Hein, pai? A visão que eu fiz, hein? Toda pessoa que pintar o muro da casa de Mansão Maroma, eu vou fazer um pix de 300. Eita. Tem coragem não, Felipe. Tem, pai. Quantas quiser no mundo, pai. Será que o homem tá forte? Olha, será que... Ele tá como, hein? E aí? Vai ser dinheiro. Vai ser dinheiro. Se for, pai. É uma divulgação top pra caralho. Quem tem essas ideias? Tem, pai. Pai, quantas camisas tem aí? Quantos muros não tem pintado aqui? Tem umas mil aqui, tem mais. Tem 500 camisas aí. Então toda pessoa lá em Caicó... Fica um muruzinho limpo, quer fazer a logo marca. Só faz que eu pago. Já é. Ainda dou 300 pontos. Então eu tô na casa a gastar com nada. Porque assim, a gente tá pagando, né? Só pra botar a marca lá. 300 pontos. Ainda vai ganhar como fosse o patrocínio, né? Até divulga, macho. Divulga mais ainda. Já é. Fechou. Quem tem coragem. Oxe. Quem tem coragem é tu quando tem esses dinheiros todos em não. Porque o carro apareceu ali em casa. Ah, tu esquece. Pics de 300, pai. Pra toda pessoa que pintar... Pinta o muro da sua casa que eu te dou um pics de 300, pai. Como é que é? Se você pintar o muro da sua casa de mansão maromba, o logo da mansão, pics de 300. É isso. Só me mandar foto. Pics de 300, quanto? Fechou. Fechou. Quero. Só marcar. Pics na hora, na hora. Não tem erro, não. Vocês estão vendo agora. Pra todo mundo. Pra todo mundo aí, rapaziada. Aqui. Mano, o cara tá... Hein, pai? Tira o cara ali que ele tá dando ideia na raiz. Desde quando chegou, porra. Meu irmão. Como sai perto das minhas veias? Porra, rapaz. Tô trocando a ideia. Tô vendo. A ideia é longa, né? Ele é casado. Olha, com o Matu tá vendo, né? Ele tem muita ideia, viu? Pics, pistando, pistando. Entendeu? Aí ele diz. Eu posso tirar uma foto. Hein, pai? Tu tem um muro na sua casa lá? Se você fizer adesivar a mansão maromba, eu faço pics de 300 pra tu. Mano, vou fazer o adesivo e a tatuagem, tio. E aí, galera? É muito sério, pai. Eu tenho uma tatuagem aqui que é bem parecida com ela. Mas a ideia é você fazer no muro da sua casa. Mansão maromba. Fechou. Com o pics. Faz isso e sai perto das minhas. Não, não. É só comprar em dia. Pics de 300 na hora, pai. Quem faz isso? Mano, eu quero que esse logo da mansão maromba, galera, seja visto pelo mundo inteiro, mano. Essa é a meta. Então, todo o valor aí, ó. Pics de 300 lá na hora. Olha isso. Eu quero aqui, mano. No meio da rocinha. Qual a chance? No meio do morro, mansão maromba escrito. Aqui nesses muros aqui, ó. Qual a chance, mano? Toda pessoa que fazer mansão maromba, filho, 300 conto. O moleque saiu correndo, pai. Caralho. Caralho, mansão maromba. Cadê o homem? Cadê? 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 Cadê o cremosinho? Cadê? E aí, mozinho? Caralho. Como é que tá? Conhece a sua garganta aqui? Conheço também da mansão maromba. Caralho. Meu funcionário aí, meu funcionário. Aí, mano, eu vou dar uma citamisa pra vocês aí. Chama tudo que é criança aí. Gente, é, tio. Chama a criança, vai chamar o moleque aí, vai. Você imaginou um dia conquistar a molecada? É doido, é. O carinho da criança é o mais sincero que conheço. É sincero, né? Se eles tão gostando, é porque realmente eles veem alguma coisa na pista. A criança é tão perceptível quanto o cachorro. Você vê quando... Você nem viu um moleque na praia falando que é igual o seu... Moleque de 15 anos falando isso. Dica aí. Que é a toradeira. Sim, que nem a minha. Agora lá você pode ver. Olha, os caras inventam tudo, né? A criança é muito verdadeira. É que não é amor de um cachorro. Fiel, né? Fiel pra caralho. Curtiu o rio, pai? Ué, é doido. É já a minha quarta vez aqui, pô. Não, mas desse jeito... Desse jeito, assim, com essa energia e tal, na favela entrando, nunca não. Primeira vez. E dando camisa indo pra molecada? É, doido muito pico. O que é aquilo ali, Menota, que você ganhou aí? Quentinha. Quentinha. É o quê? Deixa eu ver. Quentinha. Quentinha da capoeira. Da capoeira dá pra você isso aí? É. Aí, quem patrocina isso aí? É o professor... Não salve aí o professor aí. Não, o professor é a Marreta. E o projeto de quem? O projeto é do... Da prefeitura, de alguém, pá? É, da capoeira. Da capoeira. Capoeira. Então, não salve aí pra capoeira. Professor Marreta, é isso? É isso, Menota. É nóis isso aí? Da cantinha aí. Tamo aí com as quentinhas. Aí, Menosara, aí é quentinha, é quentinha. Deixa eu ver. É de vocês, ó. Cadê? Tudo de salsinha e chupo franco? Cadê? É isso. Oi? Oi? Tchau. 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 Tchau.